Para as pessoas enxergarem bem, a imagem tem que chegar com foco aos olhos e muitas vezes é necessário o uso de óculos para que a imagem chegue com foco. Os problemas mais comuns de falta de foco nos olhos são miopia, hipermetropia e astigmatismo. A hipermetropia é o caso do olho um pouco mais curto do que o ideal. É muito comum. Para ter uma ideia, toda criança é hipermétrope e o olho tem um mecanismo interno que permite corrigir o grau da hipermetropia. Com o passar dos anos, esse mecanismo não funciona bem e às vezes é necessário o uso de óculos para que o paciente hipermétrope enxergue com nitidez. A miopia é o oposto da hipermetropia, ou seja, o olho é um pouquinho mais comprido do que o ideal e com isso o paciente não enxerga com nitidez as coisas que estão muito longe dele. O paciente míope não tem um mecanismo dentro do olho, como hipermétrope, que permita compensar o grau. Por isso, o míope sem óculos não enxerga direito. Já o astigmatismo está relacionado ao formato da córnea, que é a parte da frente do olho. Dessa maneira, o astigmatismo pode estar junto com a miopia, com a hipermetropia ou às vezes o paciente só apresenta astigmatismo. Essas alterações são muito comuns. Todas as pessoas que usam óculos têm hipermetropia, miopia ou astigmatismo. E a melhor maneira para corrigir esse problema é o uso do velho e bom óculos. Muitos pacientes não querem usar óculos ou, para a prática de atividade esportiva ou vida social, preferem lente de contato. Seu oftalmologista pode explicar as vantagens e desvantagens desse uso, que também é muito seguro se o paciente seguir algumas regras básicas. A cirurgia refrativa já é uma outra história. É um procedimento cirúrgico que tem como objetivo corrigir o grau dos olhos. Muitas vezes é melhor ficar com o óculos e a lente de contato do que ser submetido a um procedimento que tem riscos e pode não estar indicado no seu caso. Converse com seu oftalmologista, entenda direitos, riscos e benefícios antes de decidir pela cirurgia. E aí E aí E aí